Música Carlos, na posse de bola, puxou pro meio Vem o passe no meio, vem o passe com o Bruno, tenta andar aí Bruno! Gol! Do Gloria! Mais um gol pra ficar um pouco mais tranquilo Vem o Gloria pela direita, cruzamento pra área de cabeça Gol! Do Gloria! 38 minutos, lançamento pra área Quem sobe? Sobe a equipe do Gloria Vem o Vec, de fora da área O chute, vem sobrando com o Vacaria Gol! Gol! Do Veranópolis! Abriu na esquerda, vem Sapeca Vem Sapeca pela esquerda Puxou pro meio Olha o chute, vem chegando Vem ali Elias, vai arriscar o Elias Gol! Do Veranópolis! Apenas um jogador na barreira Vem Alex, perna direita Vem subindo a cabeçada Gol! 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 Do Gloria! O Mário é o nome dele! Amário iti! Amém... Ah!